Porque Salomão se inclinou a Astaroth. Salomão era considerado um bruxo? Pois é, veja bem, pela doutrina satânica, o que aconteceu? Salomão, filho de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, Davi, o cara mais sábio do planeta, mais rico. De repente, 1 Reis 10, 14, diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é uma medida de peso, que vale a 34 quilos. Então ele recebia toneladas todo ano. Só que o ouro é sazonal, só que aquele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13, 18. É uma coisa curiosa isso. E aí você pega, logo depois, isso acontece no capítulo 10. No capítulo 11, ele se inclina a Astaroth. Então ele começou a Astaroth. O que é Astaroth? Astaroth é uma das entidades satânicas. Astaroth, Asmodeu, vão estar em Apócrifos. Especialmente o Asmodeu vai estar em Apócrifos, príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, que estavam sob controle dele. Em um ritual. Em um ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então ele estava sob controle. Só que é difícil. O demônio sempre finge que está sob o seu domínio. Mas ele não se permite dominar. Então Salomão escreveu alguns livros. Supostamente Salomão. Supostamente. Não podemos afirmar que é. A clavícula maior, a clavícula menor de Salomão. A chave de Salomão. Então esses livros, eles que norteiam a alta magia. Esses são os livros que não norteiam a alta magia. São feitos por copistas. Em vários idiomas. Ou seja, você não acha na livraria. Na livraria você até acha lá o chave de Salomão. Mas é um plágio. Um plágio muito distante da realidade. Que nem o São Cipriano, capa preta. É bobagem. Então ele é feito por copistas e você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente. Assim como a Kabbalah judaica, tem patamares da Kabbalah que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente. Não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtos, os druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada. Não deixaram vestígio nenhum como era o ritual. Então é passado oralmente, de geração para geração. Aí chega um patamar que é passado de geração para geração oralmente também. Os feitiços e tudo mais. Mas em Salomão, qual era o intuito dele de aprisionar os demônios? Ele queria poder? É, ele queria poder para livrar, segundo os judeus, para livrar o povo dele da ação demoníaca. Então uma vez que eu controlo o demônio, esse demônio não vai atacar meu povo. Não vai atacar Israel. Essa era a ideia que os judeus procuram defender. Mas o fato é que no final da vida, Salomão se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Fica claro o arrependimento de Salomão. Mas ele aprendeu muita coisa. E ele acabou se transformando num dos pais da alta magia, graças a esses livros que ele deixou registrados, supostamente escritos por ele. que tudo norteia uma alta magia. E aí E aí E aí